Olá, bom dia. Vai ser assinado hoje o contrato de concessão da ponte Rio-Niterói no estado do Rio de Janeiro. O trecho com cerca de 13 quilômetros vai ser concedido à iniciativa privada por um período de 30 anos. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter João Pedro Neto vai acompanhar a cerimônia e traz as informações. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Bom, como você falou, a ponte Rio-Niterói vai ser administrada por um período de 30 anos por uma empresa do grupo Eco Rodovias, que venceu o leilão de concessão realizado no mês de março deste ano. A concessionária deverá fazer investimentos de 1 bilhão e 300 milhões de reais para operação, manutenção, conservação e também melhoria dos acessos à ponte. Pelo resultado do leilão, o preço do pedágio deve ficar mais barato para os motoristas. Hoje, a tarifa é de R$ 5,20, valor que, segundo estimativas da nova concessionária, deve baixar para R$ 3,70 a partir do mês de junho. A ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Rio-Niterói, é a maior ponte rodoviária do país. Como você falou, tem mais de 13 quilômetros de extensão, por onde passam cerca de 150 mil veículos todos os dias. Principal via de ligação entre a cidade do Rio de Janeiro e municípios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo e também entre a capital do estado e o interior. A Rio-Niterói foi a primeira grande estrutura rodoviária a ser concedida para o setor privado pelo setor público em 1995 e, 20 anos depois, vai ser concedida pela segunda vez. Daniele? Obrigada, João Pedro. E como o repórter João Pedro Neto falou, os usuários da ponte Rio-Niterói devem pagar um valor mais baixo de pedágio a partir do segundo semestre deste ano. A concessionária Eco Rodovias ofereceu a tarifa mais baixa e venceu o leilão que aconteceu no dia 18 de março na Bovespa, em São Paulo. A partir de 1º de junho deste ano, os motoristas que passam pela ponte Rio-Niterói podem pagar um pedágio de R$ 3,70. O valor é quase 30% menor que o atual, R$ 5,20. Seis grupos apresentaram propostas no leilão que licitou novamente o trecho para a iniciativa privada. A concessionária Eco Rodovias foi a vencedora e vai operar a ponte pelos próximos 30 anos. Com receita prevista de aproximadamente R$ 5 bilhões. O contrato prevê investimentos de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões. Desse total, R$ 810 milhões já nos primeiros cinco anos. As principais obras de melhorias incluem a alça de ligação do sistema rodoviário à linha vermelha deve ficar pronta em até quatro anos. Passagem subterrânea na Praça Renascença, em Niterói, para melhorar o tráfego na região. Prazo para a conclusão é de dois anos. Avenida Portuária, permitindo acesso de veículos pesados da Avenida Brasil até a região do Porto, deve ficar pronta em, no máximo, cinco anos. Isso vai favorecer o movimento das pessoas, vai deixar de existir o que a gente chama de um entrelaçamento ou entrecruzamento de correntes de tráfego que propicia acidentes, potencializa o risco de acidentes. Eu acho que em Niterói é a mesma coisa. Vai também facilitar a saída dos veículos que trafegaram pela ponte e que provavelmente vai aumentar um pouquinho a capacidade de levar e trazer veículos. Outros seis trechos de rodovias federais já foram concedidos pelo Programa de Investimento em Logística Pio, anunciado em agosto de 2012, para ajudar a melhorar o trânsito no país. Até agora, já foram iniciados 265 quilômetros de obras de duplicação e investidos R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões. Você imagina, o governo não vai colocar investimento e vamos ter uma tarifa bem menor que se fosse operada pelo setor público. Até agora, foram concedidas a BR-050 entre Goiás e Minas Gerais, BR-163 em Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul, BR-153 entre Anápolis-Goiás e Aliança do Tocantins, BR-040 que liga o Distrito Federal a Minas Gerais. E um lote com as BR-060, 153 e 262 entre Brasília e Betim e Minas Gerais. A agência tem acompanhado, para e passo, o desenvolvimento dessas seis concessões que têm cumprido todas as obrigações até agora. Estão rigorosamente em dia com essas obrigações, as rodovias estão fazendo as suas melhorias. Nós temos uma redução grande de acidentes. Nós vamos divulgar isso brevemente, que nesses dois anos, a redução de acidentes fatais foi significativa. A melhoria da condição da rodovia foi grande e cada vez vai melhorando mais ao longo do tempo, conforme os concessionários vão cumprindo as suas obrigações. A ponte Rio-Niterói é a principal ligação da cidade do Rio de Janeiro com o interior do estado, principalmente a região dos lagos. São 13 quilômetros de extensão cruzando a Baía de Guanabara. Veja na reportagem de Carolina Ribeiro. Mesmo em dias nublados de pouca visibilidade, é possível enxergá-la no horizonte do Rio de Janeiro. A ponte é simplesmente assim como os cariocas se referem no dia a dia à estrutura de mais de 40 anos sobre a Baía de Guanabara e que ainda hoje impressiona. Com 13 quilômetros de extensão, a ponte Rio-Niterói, que tem como nome oficial Ponte Presidente Costa e Silva, foi inaugurada em 1974, depois de cinco anos de obras. Antes dela, as opções para ir de Niterói ao Rio e vice-versa eram duas. Percorrer 120 quilômetros pela costa, passando pela cidade de Magé, ou então pegar uma barca de travessia de veículos. A travessia utilizando barcas foi durante muito tempo a única maneira de cruzar a Baía de Guanabara. Daqui, a gente tem um pouco da ideia da extensão da ponte Rio-Niterói, que na época da inauguração chegou a ser a terceira maior do mundo. O ex-jogador de futebol e hoje técnico, Carlos Quirino, lembra do dia da inauguração da ponte e conta que ela mudou a vida de muita gente. No dia da inauguração foi uma correria danada. É, pessoa atravessando, trajetando a pé, correndo, muita loucura mesmo, muita coisa, muito lindo. Congestionava muito para pegar a barcação, então os pessoas demoravam muito chegar no trabalho, entendeu? Hoje, a ponte Rio-Niterói ainda é a maior em extensão do Hemisfério Sul e mantém o recorde de maior vão em viga reta metálica do mundo, 300 metros de comprimento na parte mais alta. Mas a importância da ponte não é por causa do tamanho e sim do tempo que ela ajuda a economizar na vida de milhares de pessoas. Todo dia passam por aqui mais de 150 mil veículos. O tempo de travessia em condições normais de fluxo é de cerca de 13 minutos, contra os 20 da barca. O publicitário Mário Campos mora em Niterói e faz a travessia todos os dias para trabalhar no Rio de Janeiro. A forma mais acessível ainda é a ponte, principalmente para quem mora em Niterói. Além de ligar as duas cidades, a ponte também é o caminho mais curto da capital carioca para a região dos lagos, que recebe muitos turistas no verão e em feriados. É ainda o trajeto escolhido por transportes de cargas que saem do litoral do rio, em direção aos estados do Espírito Santo e da Bahia. A ponte está sob concessão da iniciativa privada há 20 anos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.